Não foi isso que estava saindo aqui? 250. Não foi isso? Não foi isso? Olha, você leva pra ele, se ele chegar nisso, ou nisso aqui, é vivo, hein? Então, 250, pode ser 250. Veja. É o mesmo. Bora ver. E aí, depois? Não, eu estou com todos. Já não vai do lado. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então... Nada? É. Sua direita. Filho drive-outir. Boa noite foi der� moca, ban orla. O que é isso?